Bom, é muito simples isso aí. O amor é quando o bem do outro é uma coisa que é tão importante para nós que é mais valioso do que a nossa própria vida. É muito simples. É a definição que Jesus deu. É você, se preciso, morrer pela pessoa que você ama. Mas o importante do negócio não está no morrer. Não é esse o ponto. É pelo que você morreu. Então é a ideia de Santo Marequim. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. Quer dizer, você quer que aquela pessoa dure para sempre, que ela não seja extinta. Então para conservá-la eternamente, você até morre. Você perde esta vida para que a outra ganhe a vida eterna. Então o importante não é você morrer. O importante é o que ela vai ganhar com a sua morte. Está entendendo? Que é a vida imortal. Então o Santo Marequim matou a charada. Amor é o desejo de imortalidade do ser amado. Você não suporta a ideia de que aquela pessoa vai morrer e vai sumir. Ela pode morrer nesta vida, mas você precisa ter, vamos dizer, a esperança, a certeza de que ela vai perdurar para sempre. Esse que é o negócio. No fundo é muito simples. É? É datediopian.